Eu, saí, saí, em nome de Jesus, estou a declarar, Deus guarda-me, guarda-me, guarda-me com meus filhos, Eu, saí, em nome de Jesus, estou a declarar, Deus guarda-me, guarda-me com meus filhos, Eu, saí, em nome de Jesus, estou a declarar, Deus guarda-me com meus filhos, Eu, saí, em nome de Jesus, estou a declarar, Deus guarda-me com meus filhos, Eu, saí, em nome de Jesus, estou a declarar, Deus guarda-me com meus filhos, Eu, saí, em nome de Jesus, estou a declarar, Deus guarda-me com meus filhos, Eu, saí, em nome de Jesus, estou a declarar, Deus guarda-me com meus filhos, Eu, saí, em nome de Jesus, estou a declarar, Deus guarda-me com meus filhos, Eu, saí, em nome de Jesus, estou a declarar, Deus guarda-me com meus filhos, Eu, saí, em nome de Jesus, estou a declarar, Deus guarda-me com meus filhos, Eu, saí, em nome de Jesus, estou a declarar, Deus guarda-me com meus filhos, Eu, saí, em nome de Jesus, estou a declarar, Deus guarda-me com meus filhos, Deus de Abraão, Deus do Isaac, Deus do Isaac, Deus do Isaac, que te perca, que te faça subir, que te faça subir, que aumenta a sua dimensão, aumenta a sua dimensão, só declarar, hoje, no céu da sua vida, que se abra, grita, e não se crie as crianças gritando, pai de casa, não se crie as crianças gritando, Cria-se a chinesa na dimensão espiritual Você vai ajudá-los Não se vende somente por saber O comércio para ser bem vendido Por isso roubam seu dinheiro Na forma das trevas Irmão O problema ou a situação que estão a passar Querem se casar É preciso de dimensão espiritual Querem se viajar É preciso de dimensão espiritual É preciso de dimensão espiritual Quando você tem um bom pensamento Quando você tem um bom pensamento Quando você comece É preciso de dimensão espiritual É preciso de dimensão espiritual Hoje 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 children Olha não importa a educação, todos nós temos pessoas, que são muito educadas, mas é para todos nós. Todos nós temos pessoas, que são educadas, mas lhe é caralho. E aqui se você, para vencer, é preciso a dimensão espiritual. Hoje, hoje, tem algumas pessoas que estão aqui, Deus vai te pegar, Deus vai te pegar, Deus vai te pegar, Deus vai te assumir na dimensão espiritual. A sua estrela vai brilhar no domínio espiritual. A sua estrela vai brilhar no domínio espiritual. Nós estou a pedir, Deus do incêndio, que enrama o seu poder. Nós estou a declarar, receba o poder. Receba o poder do Espírito Santo. 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 Hoje, Deus vai te pegar, Deus vai te tirar na dimensão de tudo está. Deus vai te fazer subir na dimensão, Deus vai te aumentar a dimensão. Mas aqui, eu te prometo, ninguém vai te fazer surter, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar, mata, 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 a o 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